A abstenção eleitoral é a grande vencedora das eleições do Rio de Janeiro. Diversidade à vista entre os vereadores eleitos. Elliot Page se posiciona como homem trans. Há denúncia de assédio de Dani Calabresa contra Marcos Mellin. E tudo isso você encontra aqui nessa edição de Radar Baixa Renda. Intro da vlogueira de baixa renda. Você sabia que o número de abstenções nesse ano, nas eleições desse ano do Rio de Janeiro, bateu o recorde? A gente já imaginava que no meio de uma pandemia as eleições não teriam um grande volumoso número de pessoas votantes, né? Que esse número de abstenções seria maior, mas a gente não esperava que tanto. Esse número foi muito mais expressivo do que todo o esperado. Enquanto a média aí, toda eleição fica em 20%, esse ano a gente alcançou, meu anjo, 35% no Rio de Janeiro. Então, assim, muita gente não foi votar. E em São Paulo a média ficou ali por volta de 30% de pessoas que absteram. Absteram? Abstiveram. Abstiveram. Nossa, essa palavra é difícil. Peraí, é isso mesmo? Peraí, desconfilho. Vou, Guilherme, vai. Vai, CSI? Dá um Google. 30% da população de São Paulo se absteve nessa eleição. Pra você ter uma ideia, Eduardo Paes, que é o nosso Dudu, próximo prefeito do Rio de Janeiro, ele foi eleito com 1 milhão e 600. Só que de abstinências foi mais de 1 milhão e 700. Então, assim, teve mais abstinência do que voto nele. Então, você reflete aí o tanto de voto que foi deixado de lado, podendo ser colocado numa pessoa mais legal do que, né, as duas opções que nós tínhamos no segundo turno. Em São Paulo também foi bem parecido. Guilherme Boulos, que foi o segundo colocado, ele teve menos votos do que abstenções. Então, assim, complexo, né? Mas eu acredito também que não é só por causa do Covid, do coronavírus, da pandemia. Eu acho que a população brasileira tá muito desiludida com o nosso atual sistema governante, sei lá o que eu posso dizer assim. Mas a gente tá muito desiludida. As pessoas não vêm mais em esperança em sair de casa e votar em alguém, sabe? A gente vota chorando, assim, tendo crise de ansiedade aqui no Rio, assim, ó. Eu fui votar assim, ó, meu olho. Mas eu gostaria de pontuar que o nosso voto é a nossa arma. É... Votar branco, votar nulo, ou não ir. É assim, é a gente pegar a nossa pequena força, o nosso pequeno poder e jogar no lixo, sabe? Porque, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar em cima do muro independente de quais sejam as minhas escolhas. Por exemplo, esse ano a gente teve um segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Sim, o Rio de Janeiro é uma piada. Essa festa virou um interno, não é mesmo? E eu não fico em cima do muro, em cima dessas duas escolhas. São escolhas que eu realmente não me agrado, mas, assim, de cara, um é muito superior que o outro, assim, sabe? Não tenho político de estimação, não acho que Eduardo Paes seja grande coisa comparada a Marcelo Crivella. Mas, entre esses dois, um tem um... não é nem histórico, porque o histórico é péssimo. Mas tem uma coisa ali que vai fazer mais pela cidade do que o outro. Então, assim, eu não fico em cima do muro independente de quais sejam as minhas opções. Eu escolho. O que é uma grande bosta, porque eu tenho que tomar uma decisão entre o sujo e o mal lavado. Mas, eu escolho, porque o meu voto é o meu poder. E se, por um lado, a gente ficou super insatisfeito, por outro, esse ano a gente bateu o recorde de mulheres... Mulheres eleitas, mulheres negras, trans... Ai, assim, deu um quentinho no coração. 2020 foi realmente um marco na diversidade da política. E nós temos mulheres, mulheres negras, trans, indígenas, quilombolas... Então, assim, se por um lado tá tudo indo por água abaixo, por outro, a gente dá um pouquinho de esperança, não é mesmo? Pra você ter ideia, ao todo, foram eleitas 25 candidaturas de pessoas trans. O que reflete ali em mais de 200%. Um aumento de 200%, meu anjo. A gente também teve, de forma inédita, a primeira mulher negra a ser eleita em Curitiba. Você tem noção que a gente existe aqui há 2020 anos, numa sociedade... Quanto tempo a gente deve votar? 2020 anos não, amor. É, eu sei. A sociedade existe há mais de... Eu sei, mas quanto tempo a gente começou a votar? O Brasil existe há 500 anos, pouco mais de 500 anos. Tudo bem, meu anjo, mas eu quero saber quanto, mais ou menos, a gente... Quando que a gente começou a votar? Faz quantos anos que a gente vota? Desde que o Brasil virou a república, 1800 e alguma coisa. E ser a primeira, assim, Curitiba é o grandioso. Então, parabéns, Carol. Estamos todos enviando as energias positivas pra você enfrentar. Inclusive, Carol tem sofrido muito racismo, muito sexismo agora. Tá sendo bem difícil pra ela, mas eu estou enviando aqui minha energia positiva pra que ela consiga abrir esse caminho pra que outras mulheres e outras pessoas negras consigam adentrar a política. Principalmente do sul do nosso país. Ainda falando sobre diversidade, eu quero falar sobre Elliot Page. Que é aquela atriz que fez Juno, que também fez um filme muito bom, que eu amo. É um suspense. Eu adoro suspense, assim, que é meninamar.com. Se você não assistiu, assiste. Ela se assumiu, não. Porque não é uma questão de assumir. Mas é uma questão de se anunciar como um homem trans. A notícia veio através de uma carta aberta que Elliot Page fez e postou nas suas redes sociais. E além dele ter uma carreira, assim, promissora de vários filmes incríveis. Nossa, Juno é muito bom. Menina Má é muito bom. Ela tá fazendo Umbrella Academy também na Netflix. É perfeito. E assim, além de toda já o ativismo que ela tem, né, na classe LGBTQIA+, Ele, inclusive, chegou a entrevistar o Bolsonaro numa entrevista sobre homofobia. Que virou um documentário. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir. Chocada. Enfim, durante toda a carta, Elliot se vê muito feliz. E imagino, né, você viver, sei lá, não sei agora exatamente quantos anos ele tem. Mas você viver uma vida ali, né, dentro de algo que não te encaixa. E por isso, eu vou te explicar algumas siglazinhas pra você que tá aí do outro lado, você que é baixa rendinha, não tem tanto conhecimento sobre as causas. Então, eu vou te ensinar aqui o que cada sigla significa, tá bem? O que é cisgênero ou cis? É uma pessoa como eu. Uma pessoa que concorda com o gênero que foi me dado ao nascer. Eu nasci uma mulher e eu aceito ser uma mulher. Tá dentro de mim que sou uma mulher. Transgênero, que é o caso do Elliot Page, é uma pessoa que não concorda com o gênero que foi denominado ao nascer. Existem também os não binários, que estão ali dentro desse grande guarda-chuva e leque de pessoas transgêneros. Que não se identificam nem com o masculino e nem com o feminino. Então, assim, são muitas possibilidades da pessoa se reconhecer e se conhecer de fato. Então, isso pode demorar anos. Então, agora vai todo o meu apoio e carinho pra Elliot Page. Você foi extremamente corajoso e eu tenho certeza, assim, que vai inspirar muitas pessoas a sair dessa bolha que vive. É lógico que eu não tô aqui falando pra você que tá aí do outro lado se assumir, se revelar como é que você queira dizer. Porque eu sei que cada um tem a sua dificuldade, né? Não é todo mundo que pode falar sobre a sua sexualidade, sobre a sua identidade de gênero dentro da sua casa sem que você sofra alguma retaliação. Existem famílias e famílias. Então, todo o meu apoio é você que tá aí do outro lado, tá bem? E só pontuando que sexualidade e identidade de gênero são duas coisas completamente diferentes, tá bem? Mas é isso, é um vídeo pra gente falar mais pra frente. Quem sabe convidando pessoas com mais conhecimento do que eu. Não poderia deixar de falar sobre as denúncias da Dani Calabresa com o seu antigo diretor, Marcos Mellin, né? Foi uma coisa que aconteceu aí recentemente na internet. Hoje é sábado, a gente ficou sabendo sobre essa carta, se eu não me engano, ontem, sexta. E foi bem chocante, assim, pra mim. Eu vou deixar o link aqui da matéria que eu li lá na revista Piauí. É bem complexa, tem bastante dados, bastante informação. Mas não é sobre a Dani Calabresa em si que eu queria falar. Eu queria falar sobre mim e a experiência que eu tive a única vez que eu tive que fazer um trabalho com humoristas na minha vida. Eu fui contratada pra fazer um trabalho X e aí tinha bastante humoristas e tinha um humorista específico mais senhor, mais velho, assim. Um bolsominion. Esse cara foi pra esse trabalho com uma outra pessoa que parecia mais ser um capacho dele. E eu fiquei bem segura porque me falaram assim, você não pode levar ninguém pra essa gravação. E quando eu cheguei lá, essa pessoa estava com alguém. Aí eu já falei, hum, esquisito. E aí esse senhor muitas vezes colocava as suas mãos no meu corpo sem nenhuma autorização. Eu não permito que ninguém coche a mão em mim e eu faço barrar. Quando isso acontece, é né? Principalmente quando vem de um homem que eu nunca vi na minha vida. Mas assim, nesse dia eu fiquei bem amuada. Assim, eu tive uma crise de ansiedade. Mas tudo bem, aí foi. Em um certo momento, a gente ia ter uma cena que a gente contracenava junto. E ele veio conversar comigo pra gente passar a cena. E por curiosidade, ele perguntou quantos anos eu tinha. E eu falei, 26 na época, se eu não me engano. Ou eu acho que eu não tinha feito aniversário ainda. E aí ele falou a seguinte frase. 26 anos, você nem parece ter cabelo na buceta ainda. E aí eu olhei pra maquiadora que estava do meu lado e fiquei completamente constrangida. Essa foi uma das falas. Além de todo um constrangimento que ele fez na frente de toda a galera lá que estava trabalhando. Isso foi uma gravação externa. Enfim, foi bem caótico. Foi bem difícil. E essa foi a minha primeira e única experiência nessa área. Então eu fico imaginando como deve ser podre. E eu recebi até algumas denúncias. Eu falei sobre isso nos meus stories. Eu recebi mensagens de mulheres, principalmente, falando que são... Olha, eu sou formada em artes cênicas. E realmente, esse núcleo, esse nicho é muito complexo. Existe muito assédio. Então assim, se na minha primeira experiência eu vivi isso, quem dirá uma mulher que trabalha a vida inteira com isso. E o quanto ela deve ter sido coadida. E o quanto ela não se sentiu forte o suficiente pra denunciar. Porque envolve tanta coisa, né? É um diretor da Globo. Enfim. E hoje eu recebi a Maquita. A Maquita, na hora que eu tô gravando. Uma coisa séria. Não pode ser. Enfim. Mas hoje eu li uma notícia de que o Marcos Mellian ia denunciar... Denunciar não, é... Processar. Processar a Dani Calabresa e a sua advogada. Então assim, meu anjo. Coragem, não é mesmo? Enfim, gente. É isso. Eu gostaria de finalizar. Dando meu total apoio pra essas mulheres que já sofreram alguma coisa. E eu sei o quanto é foda. Porque eu vivi um... Um pico... Uma coisinha assim. E isso já me deu crise de ansiedade. Eu já fiquei completamente transtornada. Quando eu fui fazer a denúncia à direção... A produção, né? Desse trabalho. Eu fiquei totalmente assim... Meu Deus. Eu só queria trabalhar. E agora eu posso estar perdendo futuras oportunidades. Sabe? Eu fiquei muito mal de verdade. Então imagina uma mulher ter que... Nossa. Eu fico assim, transtornada. Quando você lê... Inclusive, é bastante gatilho. Se você for abrir a matéria da revista Piauí, vai ter relatos. Então se você tem sensibilidade a esse tipo de coisa, você tome cuidado. Mas é isso, gente. Radar Baixa Renda veio pra trazer um pouquinho de informação sobre o que aconteceu nos últimos dias. Lembre-se que nosso voto é nossa arma. Tá bem? Então nas próximas eleições não vamos nos abster tanto assim. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, assim. Não sou muito conhecedora, mas o que eu puder transmitir aqui. E quando essa pandemia acabar, eu faço questão de trazer pessoas trans, pessoas não binárias. Pra poder explicar melhor e a gente entender de uma forma mais inclusiva, né? Dando espaço pra essas pessoas. Tô muito feliz também que nessas eleições a gente teve bastante pessoas eleitas. Negras, trans, mulheres, indígenas, quilombolas. Então assim, só gratidão, tá bem? Um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui pra mim se você já conhece alguém, alguma mulher que sofreu algum assédio ou abuso vindo do trabalho, assim. Pra gente abrir esse debate. E é bem sério o quanto de mulheres são assediadas moralmente e sexualmente dentro dos seus trabalhos. É bizarro. Então até o próximo Radar Abaixar Renda. Um beijo. Amor. Oi? Saiu que era no portão? Hã? Eram duas crianças. Aí eu abri pensando que era teu irmão. A menina apareceu no portão e eu, oi? Aí ela, ah, minha amiga falou que a sua esposa, ela é blogueira, muito boazinha, eu queria conhecer ela. Ai meu Deus, amor! Você falou pra voltar depois? Aí eu falei, olha só, a gente tá ocupado gravando agora, mas volta mais tarde. Ô meu Deus, gente, de máscara eu vou mesmo. É criança? Só as coisas, milhinho. Ai gente, criança, salvação desse Brasil. Um beijo. Assista outros vídeos da blogueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto